Agora a preta, bateu o gol! Gol! Desemparo! Que felicidade! É do menino! 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 É de Péber! 35! Ah, rapaz! E sai o menino com todo o cenizo e alegria de um garoto! Bola atacada pra ele e por atrás bateu o zagueiro do Bahia, e o Zalmar, ele estava dentro do gol! E a bola bateu na cabeça do zagueiro e entrou! Mas o gol vai sentado pro menino! Abre o sonhinho do garoto! Abre o sonhinho do garoto, que você está iniciando uma carreira! E pode ser o início de uma carreira de grandes conquistas e grandes vitórias! Brunner, 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 Brunner! Garoto tricolor, cariza 35! Oba, menino! Oba, menino! Oba, menino! Eu ficarei na sua torcida! São Paulo! Um! É! Bahia, zero! E agora... Asca... Batricolor! Clube bem amado! Xaverpa!